Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso, o mundo se acabando E eu te canso, canso, canso E o mundo se acabou Eu te canso, canso, o mundo se acabando E o mundo se acabou Tá louca, tá doida, tá doida, tá louca Meu bem, pra tu eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema E eu te canso, canso, o mundo se acabando E eu te canso, canso, o mundo se acabando